Olá a todos, hoje vamos abordar um tema diferente e bastante triste. Trata-se das novas regras do YouTube relativas a conteúdos sobre armas e ao impacto que estas novas regras poderão ter neste e em muitos outros canais. Nesta altura já todos saberão que as novas regras do YouTube censuram de forma aberta e descarada os conteúdos subordinados ao tema das armas. Estas regras são tão vagas e abertas à interpretação que irão permitir aos moderadores fechar a grande maioria dos canais dedicados às armas. Neste momento as novas regras ainda não estão em vigor e ainda é possível contestá-las para que não sejam adotadas. Peço a todos os que gostam deste ou de outro qualquer canal de armas do YouTube que cliquem no link para a nova política que está na descrição e cliquem no botão No ou Não e deixem uma mensagem a pedir a abolição da nova política. A mensagem de Seis Nota Ok deve ser suficiente. É fundamental tentarmos em conjunto combater as novas políticas do YouTube pois apesar de existirem múltiplas alternativas, nenhuma permite atingir um público tão vasto. Apesar de todas as contrariedades, continuo a achar que o YouTube é a melhor plataforma para divulgarmos o nosso desporto ou hobby e para mostrarmos ao mundo que não somos monstros, pelo contrário, somos cidadãos perfeitamente normais e pacíficos que gostam de esportes diferentes praticados com utensílios diferentes. Se formos banidos do YouTube perderemos quase por completo a nossa voz. Peço-vos que para além de darem feedback negativo à nova política do YouTube peçam também aos vossos amigos e conhecidos para fazer o mesmo. Para além disto, peço também que subscrevam em massa todos os canais de armas que conheçam para que estes obtenham mais visibilidade junto do YouTube e sejam mais difíceis de silenciar. Deixem um comentário neste vídeo a dizer o que fizeram concretamente para ajudar a combater esta nova política, para que sirva de inspiração a quem ler os comentários. No caso particular deste canal, a grande parte do conteúdo está duplicado no Dailymotion e será preservado enquanto esta plataforma o permitir. Podem aceder ao canal no Dailymotion através do link tv.piratizes.com. Brevemente este canal estará completamente sincronizado com o do YouTube. Para além disto, todos os vídeos de recarga serão retirados do YouTube e colocados apenas no Dailymotion. Isto não quer dizer que a série sobre a recarga tenha terminado. Pelo contrário, considero-a uma das mais importantes e úteis já colocadas no canal. Mas no YouTube serão apenas colocados vídeos a informar que foi publicado um novo vídeo desta série no Dailymotion. Existem alguns canais de armas que vão migrar para o Pornhub. Sim, perceberam bem, eu disse Pornhub. Mas não creio que este seja o caminho indicado para este canal em particular. Apesar dos nossos vídeos já serem considerados pornográficos por muitos e de eu pessoalmente não ter nada contra a pornografia, muito pelo contrário, não quero para já misturar os dois tipos de pornografia. No futuro e em caso de desespero, é uma hipótese a considerar. Vejam os links na descrição para a nova política do YouTube, para o canal do Dailymotion, para o nosso perfil de Facebook e Twitter. Por favor, subscrevam e adicionem-nos em todas as plataformas para que quando este canal for banido, continuem a par das novidades. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, por favor, cliquem no botão gosto e subscrevam o canal. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Muito obrigado por tudo. E aí E aí E aí E aí